Olá, amante do terror. Eu sei que vai parecer ridículo dizer isso nesse momento, ainda mais pelo fato de que eu estou prestes a praticamente ensinar você a fazer. Mas, de forma alguma, tente fazer o ritual. Mexer com o oculto, com o desconhecido, ou até mesmo com o além, é de um perigo extremo. Você está mexendo com forças que não conhece, acessando um lugar que não conhece, brincando com seres que não conhece. Portanto, o único propósito deste vídeo é ser um poro entretenimento. Mas não se levante de onde está para realizar esse ritual. Só assista, não repita. Espero que tenha entendido. Bom, o ritual dos três reis pode ser chamado de jogo, já que é muito parecido com o tabuleiro Ouija, jogo do copo, jogo do compasso, Bloody Mary, enfim. Rituais que podem ser levados a sério ou então serem passados como jogos. E cada um deles tem o seu próprio objetivo. Mas, em sua maioria, a matriz é se comunicar com os mortos, com espíritos, ou mesmo com demônios que estão à espreita. E eu nem preciso dizer o motivo para isso ser extremamente perigoso, certo? O tanto de pessoas que tiveram as suas vidas destruídas após tentar em contato com o sobrenatural já se perdeu as contas. O risco não é apenas de uma possessão, onde você vai ficar com olhos brancos, sair levitando, ou ter poderes telecinéticos. O que muito provavelmente vai acontecer é a sua vida virar um inferno. Uma onda de azar que você nunca preciseu na sua vida. Resultado de energias negativas que você puxou para si durante o jogo, como se fosse um centro de gravidade. Possessões são riscos de curto prazo. Mas os riscos de longo prazo são infinitamente piores. E são tão sutis que você sequer vai reparar até ser tarde demais. E o jogo dos três reis envolve basicamente se comunicar com um outro lado. O chamado lado das sombras. E atente-se a isso. Se conectar, não entrar. São muito parecidos, mas com significados diferentes. Quando você se conecta, está apenas fazendo contato. Vendo como é esse outro lado. Agora, quando você entra, você está acessando fisicamente esse lugar. Podendo viajar livremente por lá e ter a sensação física de estar presente lá. O problema é que há uma maior facilidade de ficar preso ali. Passando a eternidade no lado das sombras. Não se sabe exatamente o que é esse tal lado das sombras. Mas pelo que pude interpretar, seria como uma dimensão paralela onde espíritos sombrios residem. Espíritos sombrios não necessariamente são espíritos ruins ou malignos. Mas que você deveria evitar contato a todo custo. Mas isso não se aplica a quem quer desafiar o medo. Os objetivos de quem faz esse ritual são dois. 1. Desafiar o medo 2. Saber todas as verdades que quiser saber De qualquer modo, é muito perigoso. E pode ser um caminho sem volta. Mas acho que você quer ir direto pra saber como é o ritual. E tenho quase certeza que veio pulando até aqui. Sem problema. Vamos ver o ritual então. Antes de realizar, você vai precisar de algumas coisas em posse. Um jogador, um ajudante, um cômodo grande, quieto e vazio, de preferência sem janelas, e se tiver janelas, você deve cobri-las completamente com alguma coisa, uma vela ou um pacote de velas, um isqueiro ou fósforo, um balde com água, uma caneca, um ventilador elétrico, dois espelhos grandes que nem aqueles em portas de armários, três cadeiras, um despertador, um celular com a bateria totalmente carregada e um objeto de alto valor sentimental, como um brinquedo, um objeto da sua infância ou algum presente dado por um parente ou pessoa que você goste muito. E muita atenção. Se você ou o seu ajudante estiverem mentalmente instáveis, passando por momentos difíceis de alguma forma, não tente realizar o ritual. O que pode acontecer é não funcionar ou os espíritos tirarem vantagem disso sobre vocês. Continuando. O jogo é dividido em três partes. Preparação, contato e fim. Na preparação, o jogo precisa ser feito às 11 da noite, porque ele vai ser iniciado exatamente às meia-noite. O seu parceiro vai precisar estar presente com você o tempo todo. Se ele não estiver, espere até que esteja. E se estiver, tem que estar ciente do papel que irá fazer. Esse papel vai ser explicado mais pra frente. Sabe as cadeiras? São três. A primeira, você vai colocar no centro do cômodo virada para o norte. Se não souber onde é o norte, descubra de alguma forma, porque isso é crucial. Essa cadeira será o seu trono, pois você será um dos três reis. E as outras duas cadeiras vão ter que ficar na frente e ao lado do trono, apontadas uma contra a outra, com mais ou menos um braço de distância da sua cadeira. Elas têm que ser postas de forma que você consiga enxergá-las com a sua visão periférica e apenas com a sua visão periférica. Os seus olhos vão precisar estar focados no escuro na sua frente. Depois de posicionar as cadeiras, coloque um espelho em cada uma, na vertical. Isso também é crucial. Você deve conseguir enxergar o seu próprio reflexo com a sua visão periférica em ambos os espelhos, sem ter que mover os olhos ou a cabeça. Coloque o balde de água junto da caneca na sua frente, mas fora do seu alcance, e o ventilador atrás de você na velocidade média ou baixa, de preferência na baixa, mas nunca na alta. E deixe ele lá, ligado. E não deixe ele oscilando. Ele precisa estar imóvel atrás da cadeira. Agora, você vai sair do cômodo, deixando a porta aberta. Agora já deve estar perto das meia-noite. Vá para o seu quarto e deixe a vela, o isqueiro, o fósforo e o seu celular perto da sua cama. Certifique-se de que seu celular esteja totalmente carregado e coloque o alarme para as 3h30 da manhã. Como é meia-noite, você vai ter um sono de 3h30, então certifique-se de descansar bem. Tudo pronto? Pegue seu objeto de valor sentimental e durma junto com ele até o seu alarme tocar. É importante que esteja tudo escuro. Agora, vamos para a terceira parte, o contato. Quando você acordar às 3h30 da manhã, seu alarme vai estar tocando. Desligue, mas não acenda nenhuma luz. Mantenha o objeto em seu poder, pegue o celular, a vela e o isqueiro, o fósforo e se dirige até o cômodo escolhido. Você tem 3 minutos exatos para entrar lá e se sentar no seu trono. Atenção! Não prossiga com o ritual se alguma dessas situações acontecerem. Seu celular não está carregado. A porta do cômodo está fechada. Lembre-se, você deixou ela aberta na preparação. O ventilador está desligado. Você não estiver no trono exatamente às 3h33 da manhã. Se algum desses cenários acontecer, todos que estiverem presentes vão ter que evacuar da casa imediatamente e só retornar depois das 6h da manhã e se certificar de nunca mais tentar esse ritual de novo. Mas, se estiver tudo certo, você pode prosseguir. Sente-se no trono, assenda a vela e foque na escuridão à sua frente. Não deixe a vela apagar. Proteja o fogo com seu corpo. E é exatamente por isso que o ventilador deve estar em velocidade baixa e não oscilando. Porque assim fica mais difícil dela apagar. Se o fogo se extinguir, você e o seu ajudante estarão em grave perigo. Então proteja o fogo. Porque a sua vida depende disso. O objetivo do jogo não é apenas enfrentar o medo. Ele também pode oferecer respostas para todas as perguntas que tiver. Pois o desconhecido é onisciente e pode responder tudo sobre tudo. Então muito cuidado com o que for perguntar. Porque você pode não gostar da resposta. Principalmente se envolverem o que acontece depois da morte. Qual o sentido da vida. Quando você ou alguém irá morrer. Porque esse tipo de pergunta quase 100% das vezes vem com respostas muito desagradáveis. Quando você fizer a pergunta, você pode receber essa resposta ou não. Se receber, ela vai vir de um dos espelhos. E você não deve se virar para olhá-los. Olhe apenas para frente. E um ponto muito importante é que no jogo dos três reis tem a rainha, o rei e o bobo da corte. Na maioria das vezes, o rei é você. E em um dos espelhos pode ter a rainha ou o bobo da corte. Em uma ordem totalmente aleatória. E nem sempre está óbvio quem é quem. Mas saber quem é a rainha e quem é o bobo é essencial. Porque tudo que você for perguntar, a rainha vai te falar a verdade e somente a verdade. Já o bobo da corte vai te contar mentiras muito convincentes. Facilmente confundidas com a verdade. Identifique quem é quem, sem olhar diretamente para o espelho. Evite ser enganado. Mas, independentemente se receber uma resposta ou não, o jogo só vai ser encerrado às 4h34 da manhã. E agora, chegamos no fim. É aqui onde o seu ajudante vai realizar o papel. Como você não vai poder pegar o seu celular para ver o horário, é ele quem deve fazer isso. E assim que bater às 4h34, ele deve chamar pelo seu nome. Caso o seu transe esteja muito profundo, ele deve ligar no seu celular. Se mesmo assim não funcionar, ele tem que entrar no cômodo. Mas ele não pode tocar em você de jeito nenhum. Ele deve pegar o balde com água junto da caneca e despejar um pouco em você, mas sem apagar a vela. E se nada der certo, o seu objeto de valor vai te guiar para fora, do lado das sombras. E, depois de terminar o jogo, chame um padre, uma bezendeira ou qualquer um de qualquer religião que seja capaz de purificar aquele cômodo. Porque com esse ritual, você pode ter chamado a atenção de não só um ou dois, mas de vários, inúmeros espíritos de todos os tipos, ou até de demônios. Então, purifique o ambiente o mais rápido possível. E não apenas o ambiente, mas as cadeiras e os espelhos. E quem sabe, até você deva se purificar. E lembre-se, nunca faça esse ritual. Rém see-se, nunca faça essa её, nunca faça esse ritual. Sim. Sim.